1ª Epístola de Paulo Apóstolo aos Tessalonicenses, capítulo 4 Exortação à Santidade, ao Amor Fraternal e ao Trabalho Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus Que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus Assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso Em santificação e honra, não na paixão de concupiscência Como os gentios que não conhecem a Deus Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum Porque o Senhor é vingador de todas estas coisas Como também antes, vô-lo dissemos e testificamos Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus Que nos deu também o seu Espírito Santo Quanto, porém, a caridade fraternal Não necessitais de que vos escreva Visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus Que vos ameis uns aos outros Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos Que estão por toda a Macedônia Exortamos-vos, porém, a que ainda nisto Continueis a progredir cada vez mais E procureis viver quietos E tratar dos vossos próprios negócios E trabalhar com vossas próprias mãos Como já vô-lo temos mandado Para que andeis honestamente Para com os que estão de fora E não necessiteis de coisa alguma E não necessiteis de coisa